Você quer evoluir no piano popular de verdade, saber o que estudar, ter acesso a um percurso sólido para você tocar a música que está dentro de você? Se a sua resposta é sim, assista a esse vídeo para conhecer a proposta do Clube das Teclas, uma proposta de estudo musical online inovadora com encontros ao vivo para quem quer realizar os seus sonhos musicais de tocar com mais segurança um repertório variado, improvisar, montar harmonias ricas e ampliar o seu conhecimento musical. No Clube das Teclas você participa de um programa continuado de desenvolvimento musical de qualidade com novos conteúdos todas as semanas e aulas ao vivo para crescermos juntos. A proposta do Clube das Teclas vai muito além de um tradicional curso gravado e é para quem entendeu que garimpar sozinho conteúdos soltos na internet não gera um crescimento de verdade. No Clube você tem acesso a estudos organizados de forma progressiva e com um acompanhamento ao vivo. Você tem tudo para aprender a tocar música popular de verdade. Ao você se matricular no Clube das Teclas você tem acesso imediato a uma área de membros onde toda semana tem conteúdos novos explicados em vídeo e acompanhados por PDF e playbacks para você tocar junto. E a cada duas semanas nos encontramos em grupo fechado no Zoom por uma hora e meia para uma aula ao vivo onde você pode participar ativamente, fazer perguntas e tirar as suas dúvidas. Você vai participar também de um grupo reservado de estudo e discussão. Os estudos do Clube das Teclas incluem múltiplas atividades e eu vou logo destacar duas delas muito importantes. Temos o laboratório de grooves e o laboratório de harmonia aplicada. No laboratório de grooves nós estudamos rítmica, coordenação motora, padrões rítmicos e acompanhamento. A rítmica é uma parte muito importante dos estudos de piano popular. E no laboratório de harmonia aplicada você tem um planejamento de exercícios progressivos de harmonia a cada semana para você dominar a harmonia de verdade em todos os tons. O repertório que estudamos é bastante variado e gradativo. Ele inclui jazz, bossa nova, mpb, música pop, blues, balada e muito mais. No clube estudamos diversas técnicas para realizar as músicas em piano solo e em grupo. Você vai aprender técnicas de harmonização e de improvisação. Todas as aulas ao vivo ficam gravadas e disponíveis na área de membros. Assim você pode assisti-las quando quiser e acompanhar os estudos no caso em que você não consiga participar de algum encontro ao vivo. E você pode rever todas as aulas sempre que quiser. Eu sou o Turi Colura, sou pianista, compositor e professor de piano popular há mais de 30 anos. Tenho uma ampla carreira desenvolvida no ensino do piano popular em métodos e cursos online. Gravei vários discos, publiquei 5 livros didáticos de música e mais de 26 cursos online. Sou o fundador do site de ensino de música online Terra da Música, um dos pioneiros no mercado dos estudos online, pelo qual já passaram mais de 17 mil alunos. Faça os seus estudos de piano renderem, desenvolva a autonomia, realize o seu desejo de tocar a sua música de forma sempre melhor. Faça agora mesmo uma assinatura anual e seja membro do Clube das Teclas. Revolucione a sua música!